Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero, gente, que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da Terra. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de uma mistura barata e gostosa que todo mundo gosta. Uma couve, gente, com ovos, que fica uma verdadeira delícia. Aqui em casa eu faço, gente, todo mundo adora. E tudo baratinho e fácil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês os meus ingredientes. Gente, aqui eu tenho uma frigideira com mais ou menos uma colher de azeite. Aí eu vou ter aqui, gente, umas 150 gramas de bacon picado. Aqui eu tenho um alho triturado, mais ou menos uns 3, 4 dentes de alho. Uma cebola grande picada, dois tomates picados com pele, com semente e tudo. Aí se vocês quiserem tirar, é opcional. Sal, pimenta do reino, pimenta moída. Aqui, gente, eu vou ter mais ou menos 8 ovos, ó. Eu coloquei aqui porque eu vou usando assim e vou mostrar pra vocês. Também a quantidade depende de quem vai estar na casa de vocês. Aqui, gente, eu tenho pimenta biquinho, ó. Ela tá bem pequenininha, então eu vou pôr uma boa quantia aqui. Porque ela não arde. E aqui eu tenho um maço de couve bem picadinha, ó. É, fatiadinha. Vamos lá? Eu vou comer... E tem o sal, né? E vou começar mostrando pra vocês. Gente, aqui eu já liguei o fogo. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar primeiro esse bacon aqui, ó. Já tá bem quente minha panela. E vou deixar dar uma fritadinha, ó. Vou deixar ele fritar bem, gente. Vocês vão ver que delícia que fica essa couve com ovos, gente. Fica muito gostosa. Não precisa de mais nada. Só um arrozinho e já tá tudo certo. Agora eu vou tampar, vou deixar ela dar uma fritadinha. E venho mostrando pra vocês. Gente, aqui vocês estão vendo, ó, que já tá fritando o bacon. E esse bacon meu... Esse bacon, gente, pra quem mora aqui em Ferraz, Poá... Ali na farmata da Cintia, ali no Kemmel, na Iafarma, tem o Renato que trabalha ali e ele vende. Ele traz direto de Minas esse bacon e ele não tem gordura, ó. Por isso, gente, que eu coloquei o azeite. Agora, se vocês for pôr um bacon mais gorduroso, aí vocês diminuem no azeite. Eu vou colocar até mais um pouquinho, ó, que tá secando. Aí eu vou colocar mais um fiozinho, assim. Gente, essa couve fica tão gostosa, gente. Tão gostosa, que é preferível do que carne, sabia? Ó, coloquei mais um pouco, porque eu vou ter que fritar ainda o alho, a cebola, né? Gente, mas acompanha o vídeo aí, ó, que vocês vão amar essa receita. E quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. Já vai aí, ó. Aproveita, se senta aí, gente. Fica à vontade. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Pra vocês, os meus inscritos, já que já estão inscritos, compartilha aí, gente. No Instagram, no Facebook, nos grupos de família, aí, grupos de WhatsApp. Gente, o meu Instagram tá como Receitas do Andy. Quem quiser me conhecer, pode ir lá, que eu sigo de volta. Ó, ele já deu uma fritada aqui, como vocês estão vendo. Agora eu vou colocar, gente, mais ou menos uns quatro dentes de alho. Eu gosto bastante de alho. Mas lembrando que o tempero é opcional. Ó. Vai dando uma fritadinha aqui, junto com o bacon. Gente, é muito simples de fazer. E vocês vão ver que maravilha que fica esse prato. Pra tá servindo, assim, até pra uma visita, gente. Porque fica muito gostoso. E quem é vegetariano, que não gosta de bacon, depois é só tirar. Ó, ou não põe o bacon também. Não precisa, quem não gosta. Ó, a cebola. Eu vou deixar agora, gente, ela dá uma fritadinha, uma murchada e mostro pra vocês. Gente, a minha cebola já deu uma refogada. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor, ó. Ela já deu uma boa refogada, ó. Já tá bem transparente. Gente, é assim que eu quero que fica. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vim com o tomate. Gente, aqui eu usei pele, semente e tudo, viu? Quem não gosta, pode tirar. Mas eu acho que não há necessidade. Eu gosto de aproveitar tudo e outro. Aqui em casa, todo mundo gosta. Tem coisas que tem que tirar, né? Mas tem receitas que não precisa. Ó. Vou deixar dar mais uma refogada aqui. Eu já vou vim, gente, com a pimenta do reino também, ó. Pra dar um gostinho, né? A comida com tempero, com alho, com sal, ela é outra coisa, né, gente? Ó. Vou botar um pouquinho a mais, porque aqui em casa todo mundo gosta. Ó. Agora eu vou pegar, gente, colocar uma pitadinha de sal aqui. Já pra ir dando uma fritada. E o sal também pegando tempero. Como eu pus bacon, o bacon ele contém um pouco de sal, né? Eu vou pôr só um pouquinho assim, ó. Até mesmo por causa que tem o tomate, a cebola, a couve, né? Gente, quem tiver chegando agora, já vai se inscrevendo aí, ó. Fica à vontade. Puxa a cadeira, senta, vai se inscrevendo. Não esquece, gente, de dar, ó, aquele joinha, aquele like. Faz a diferença, viu, gente? Ativa o sininho de notificação pra vocês pegarem todas as minhas receitas. Ó. Agora eu vou deixar ele dar uma fritada aqui e volto mostrando pra vocês. Gente, ele já tá começando a dar uma murchadinha, ó. Agora eu vou colocar essa pimenta biquinho aqui. Tem uma, gente, que eu até abri, ó. Mas não precisa, pode pôr ela inteira. Porque essa pimenta biquinho, ela não é ardida. E quem não gosta, não precisa pôr. Também se você não tiver a pimenta biquinho, você pode pegar a dedo de moça. Mas aí tira a semente, viu, gente? Porque ela é ardida. Aquelas pimentas com maria, aquela pimenta de cheiro. Vocês podem estar usando elas, mas cuidado aí pra não arder. Eu vou deixar dar mais uma refogadinha agora. E vou continuar a receita. Mostrando pra vocês. Ó, eu vou tampar, tá? E venho mostrando pra vocês. Gente, ó, já tá no ponto que eu quero, ó. Eu vou colocar a couve agora. Talvez, gente, eu tenha que mudar de panela. Mas eu acho que vai dar, porque a couve, ela vai reduzir. Ó, gente, eu vou colocando aos poucos. Já foi lavada, viu, gente? Cortadinha aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco assim. E eu vou abafando ela. Ela vai diminuindo. E eu volto mostrando pra vocês. Ó. Aí eu vou dar uma abafadinha assim, ó. E venho mostrando pra vocês. Eu vou colocando aos poucos. Gente, ó, eu já coloquei toda a couve aqui, como vocês estão vendo. Ó, foi tudo. Não ficou nada. Aí ela deu uma murchada. Ó, eu achei que a panela, que essa frigideira não iria dar, gente. Mas deu. Agora eu vou abaixar meu fogo, ó. Pra ela não derreter, tá? Vou deixar mais um minutinho só. E vou envolver toda ela aqui, ó. Com essa bacon. Gente, mas tá um cheiro tão gostoso aqui. Olha, gente, como que fica bonita na frigideira, ó. Olha que coisa linda que fica. E agora, gente, que vai vir o segredo, ó. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui. Vou arrumar ela aqui. Já abaixei o fogo. Ó, tem que abaixar, gente, pra couve não derreter. Porque couve, vocês sabem? Aquele maço de couve que eu comprei. Olha o tanto que virou, ó. Que deu. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar aqui e mostro pra vocês. Gente, agora vem a parte do ovo. O que que eu vou fazer? Quem não quiser fazer com ovo, a couve é assim, ó. Com essa fermentinha, com esse bacon. Já é uma delícia. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrindo uns buraquinhos aqui, ó. E vou pegar, pra ficar mais gostoso, vou pôr meu ovo aqui, ó. Dentro. Ó. Eu vou fazer mais, ó. Pra vocês verem. Aqui eu tenho oito ovos, porque tem bastante gente aqui em casa hoje. E aqui em casa, gente, todo mundo gosta. Quem fazia essa couve, gente, era a minha avó. Afinada minha avó, que hoje, infelizmente, está com Deus. Porque ela poderia estar aqui com nós, né? Eu vou colocar mais. Aí eu vou colocar em tudo e venho mostrando pra vocês verem. Gente, façam. Falam pra mim, gente. Da onde vocês estão falando. Porque eu quero ver aonde estão chegando os vídeos. Ó. Um beijo pro pessoal do Pernambuco, Recife, Porto de Galinha. Gente, eu vou estar falando o nome de vocês aqui. Gente, eu estive lá uma maravilha, viu? Gente, eu vou colocar em tudo e venho mostrando pra vocês. Ó, gente. Eu já coloquei todos os ovos. É como se você fosse fritar um ovo. Aí você vem colocando, assim, um pouquinho de sal em cima. De cada ovos que está aqui, ó. Ovos, ovo, né? Que está aqui. Bom, ovos é no plural, né, gente? Ovo é um ovo. Ó. E vai a gosto também, né, gente? Agora, ó. Abaixei o fogo e vou tampar. E daqui a pouquinho, meus amores, eu volto mostrando pra vocês essa gostosura. Gente, ó. Voltando aqui. Já está pronto. Ó. E vocês veem. Se vocês querem a gema mais dura ou mais mole, eu quero assim, ó. E eu deixei ela um pouquinho mais durinha. Olha, gente, que gostosura. E olha que bonito que fica. Agora eu vou desligar, ó. E vou trazendo pra minha mãe estar provando pra ela fazer um um ojo que vocês gostam. Gente, como eu falei pra vocês, eu vou tirar um aqui pra minha mãe provar. Porque ela só vai comer arroz e ovo hoje. Ela não quer nem feijão. Ó, gente, como é facinho de tirar, ó. Gente, e olha isso. Que delícia, ó. Olhem, gente, que maravilha. Vou pôr aqui pra ela. Vou pôr mais um pouquinho de couve com bacon. Ah, pimentinha, né, mãe? É. E agora ela vai vir aqui provando pra vocês verem. Gente, gente, hein. Olhem isso, ó. Olha, gente, que maravilha. Estão servidos? A senhora já vai, né, mãe? Ó, vou cortar um pedacinho aqui do ovo pra vocês verem, ó. O meu, gente, eu quis assim mais durinho, ó. Mas olha a geminha como é que tá, ó. E a mãe, vou pôr uma pimentinha biquinho, né, mãe? Que a senhora gosta. Um tomatinho, gente. A couve, o tomate, a pimenta biquinho, ó. Olha que delícia de mistura. Gente, barato, né? Porque couve, ovo, é tudo baratinho. Pera aí, mãe, que caiu aqui, ó. Deixa eu pôr uma pimentinha, vamos lá. Opa! Não tá querendo vir. Ele não tá querendo cooperar hoje, né, mãe? Não. E aí, mãe, o que a senhora me diz? Gente, realmente fica uma maravilha. Delícia, servido? Podem vir, né, mãe? Ó, gente, que gostoso. Olha, gente, a gema. Gente, façam, é muito gostoso. Quem gosta de couve, de ovo, ó. Ele não é frito no óleo, é só com o molhinho da couve ali, ó. No vapor, gente, fica uma gostosura. E facinho de fazer. Ó, mãe, vai lá almoçar, que agora eu vou mandar os beijos, gente. Gente, voltando aqui, antes de eu ter de mandar os beijos, eu quero falar pra vocês o seguinte. Se vocês estão precisando de uma empresa, de uma administradora de empresa e condomínios, ZPMPSilva. Administração de empresas e condomínio. Gente, profissionais qualificados, responsáveis. Atendem, gente, todo o Brasil, São Paulo. É aqui na Avenida Angélica, 672, conjunto 78. Se alguém estiver precisando aí de uma administradora de empresa e condomínio, entre em contato com a ZPMPSilva. Administração de empresa e condomínio. O telefone, gente, é 11, que é o DDD daqui de São Paulo, 937463702. DDD, 11, 937463702. Vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo. É só vocês irem lá. Você que é síndico, síndica, morador, que precisa de uma administradora de competência aí no teu condomínio, é só entrar em contato. E os meus beijos hoje vai pra minha amiga Damiana do Atacadão, Magali Rodrigues Freguesia do O, Elisângela Silva, São Paulo, Renata Patrícia Ferraz de Vasconcelos, Vila Margarida, Vila São João, Rosimeire Silva, Vitória Serra Espírito Santo, Rosimeire Silva, beijos, minha amiga Rosimeire, Roseli Rodrigues Abreu Viana, Mara Martins, Estados Unidos, Adriana Pino, Vila Nair, São Miguel Paulista, Eloísa Vitória, Espírito Santo, Lúcia Rinaldi, Praia Grande, Eliana Polinário Poá, Canal da Nenê, um beijo pra minha amiga daí, Canal da Nenê, Tânia Almeida, Rotinas de Uma Dona de Casa, gente, dá uma olhada lá no Canal da Tânia, a Tânia é muito gente boa, muito humilde, Bia Oliveira, Canal Vovó e os Netinhos, Canal Mari Mãe de Duas, Mari, Deus te abençoe, você na luta aí com as tuas filhas, no teu dia a dia, às vezes doente, ao dentinho, gente, o canal da Mari é muito bom, ela dá várias dicas de beleza lá também, viu? Márcia Regina, uma amiga minha que eu conheci lá em Maragogi, a minha amiga Uber, Andréia de Recife, um beijo Andréia do Uber, ó, que Deus te abençoe, Andréia, é, Gildete Santana, São Paulo, a minha amiga Claudiane de Maragogi, um beijo pra você Claudiane, Márcia Braga, BH, Belo Horizonte, gente, um beijo pra todas vocês, pessoal dos canais aí que estão ajudando, se você gostou do vídeo, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação, gente, olha, não esquece de dar o like, tá? Olha lá, gente, a minha mãe aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, já tá ali, ó, comendo, ó, já tá almoçando, aqui já é meio dia e vinte e cinco, gente, é o horário dela, viu? O horário dela comer é esse daí, não pode tirar, e é assim, gente, lá em Porto de Galinhas, tinha que ter o horário, porque senão não dava certo, gente, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beijo no coração de todas. e aí, e aí, e aí, Vamos lá.